Cargas prontas! Cargas prontas! Vant a caminho! Inimigos destruíram seu Vant! Sentinela pronta para despacho! Bomba armada! Pegue ele! Pegue ele! Nosso sensor detectou seu ao... Temos posição para Lightning Strike, ataque a caminho! Resultados negativos! Vant aliado a caminho! Bomba no ar! Vant de resposta inimigo acima, radar fora do ar! Cargas desarmadas! Lightning Strike, aguardando coordenadas! Pode doar! Atirador é eliminado, avante! Cargas armadas! Cargas para fora! Vant de resposta inimigo acima! Inimigos destruíram nossa Sentinela! Volcan bombou estação! Temos posição para Lightning Strike, ataque a caminho! Bom trabalho! Combatente! Inimigos destruíram seu equipamento! Beleza! Deixa-se! Arma fora! Uma arma fora! Sexta básica inimiga a caminho. Cargas armadas! Sexta básica inimiga! Explosivo! Mexa-se! Cargas armadas! As inimigos eliminados! Cargas armadas! Cargas armadas! Cargas armadas! Ajustando! Inimigos destruíram seu equipamento. Lightning Strike inimigo a caminho! Mexa-se! Cargas prontas! Percussão! O que é melhor? Isto é touchdown-se! Sexta básica inimiga o deut haircutumpërnya. Cargas prontas! A schemes! Alvos, mexa-se! Verifiquem o tempo. Peguei ele. Atingido. Cargas prontas. Levante! Inimigo no chão. Inimigo morto. Perdemos uma rodada, mas ainda não acabou. Preparem-se. Atingido. Prorrogação. Demolição. Desobstruam o objetivo. A bomba foi plantada. Aviso lightning strike inimigo a caminho. Trocando. Trocando. Door. No chão. No chão. Lώna ropa! Cargas arco! ��ioleri. Inimigo do chão Essa manchou nossa reputação